Oi, o episódio de hoje começa aqui no Petit Trianon, o mini palácio da Marie Antoinette que fica aqui em Versalhes. A receita de hoje tem tudo a ver com esse lugar que a gente tá. Super tem, nós vamos fazer macarrons. Os macarrons eles foram criados aqui em Versalhes, na época da Marie Antoinette. E uma curiosidade é que ele não tinha cor na época, não tinha corantes, etc. Eles eram branquinhos. Ele é tipo um suspiro com amêndoas. E é um doce que não é muito fácil de fazer, né Gui? Ele é meio rígido assim, porque imaginando a rainha tem todos os procedimentos padrões do macarrão. Aí agora eu quase já virei um avião, né? À direita você pega a farinha de amêndoas, à sua esquerda máscaras de suspiros caíram sobre as suas cabeças. Mas então, não é uma receita muito, muito fácil, é uma receita que a gente precisa seguir direitinho a receita. Direitinho a risca pra ele dar certo. Agora a gente vai fazer essa receita e vamos torcer pra dar certo. Vai dar certo, dá certo, dá certo, dá certo, dá certo. Muito bem, começando a receita mais metódica dessa temporada. Acho que mais metódica que a gente já fez. Eu tô fazendo até um robôzinho, né? Tô percebendo. Nós temos todos os ingredientes aqui perfeitamente medidos. Pesados. Pesados. Nessa receita não tem medida em xícara, somente em gramas. Em gramas. Exatamente, porque até as claras de ovos precisam ser pesadas. Como você faz isso? Você vai realmente separar ela das gemas? Com muita paciência. E pesando... É, tem que ter uma paciência... E antecedência, né? Porque elas têm que ficar guardadas. É bom elas querem guardadas pelo menos um dia na geladeira, que elas ficam mais liquidazinhas. Aí fica até mais fácil de pesar. Pra essa receita aqui, a gente tá usando 100 gramas, 50-50. Isso aqui dá mais ou menos umas 3 a 4 claras. E aí você vai tingir essa clara com corante. Nós vamos fazer aqui um macarrão de limão siciliano. Então a corzinha dele vai ser amarelinha. Enquanto isso, eu posso misturar o açúcar com a farinha de amêndoas. Isso. Eu vou perguntar tudo várias vezes, porque eu tô com muito medo de cagar a receita. Tem que ser açúcar de confeiteiro pra comer de conversa. Não adianta falar que pode usar outro açúcar, gente. É o de confeiteiro. E a gente vai usar aqui também uma farinha de amêndoas. Tá bem, 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 bem fininha. É até legal passar a farinha com açúcar já misturada no processador pra ele ficar bem... Os dois ficarem bem fininhos, bem misturadinhos. É importante misturar bem, deixar ela bem lisinha, sem nenhuma bolinha nem nada. Pra gente misturar a nossa clara de ovo tingida aqui. Aí agora a gente mistura a clara colorida. Ó, ela tá líquida mesmo, que louco. Ai meu Deus, caiu uma farinha pra fora. A pessoa tá muito neurada. Se der errado, eu não quero que a culpa seja minha. Se der errado, a culpa é sempre do forno. A gente tem que pré-aquecer o forno? Sim, mas não precisa pré-aquecer agora, porque quando a gente terminar a mistura deles e fazer as bolinhas aqui... Ah, ela fica... Ela vai ficar tipo uns 30, 40 minutos, até dar casquinha. Aí a gente só pré-aquece, mas faltando uns 15 minutos antes. Bom, agora a próxima etapa, nós vamos misturar aqui os outros 50 gramas de clara. Com açúcar cristal. Aqui pode ser o cristal refinado. E a gente vai misturar aqui no vapor d'água, porque a gente precisa que o açúcar dissolva na clara. Isso é a base do merengue suíço, que é o merengue que a gente vai usar pra fazer o macarrão. O importante é que é só o açúcar dissolver, né? Tem que tomar cuidado, a gente tá fazendo vapor pra clara não cozinhar. Não precisa caramelizar nada, é só ele dissolver nas claras. E depois que a gente derreter o açúcar e misturar, a gente vai bater isso. Isso, a gente vai passar direto pra batedeira pra fazer o merengue. Já deu aqui. A gente vai bater até ficar um merengue bem firme, bem bonito. Agora a gente mistura. Isso. Tudo, né? Tudo. E não tem problema achar que como isso aqui é um merengue, você não pode misturar de verdade, sabe? Ah, não é delicadinho, não. Que bom, porque eu já joguei essa plasta amarela aqui em cima do merengue. A gente vai deixar eles descansarem um pouco pra eles criarem uma casquinha. Pra ter certeza se ele tá pronto, é só você encostar o dedo bem de levinho. Se ele não grudar, é porque já tá bom. O forno já vai tá pré-aquecido a 140 graus. A gente colocou um termômetro pra garantir que ele esteja exatamente a 140 graus. E ele vai ficar uns 10 a 15 minutos no forno. Marca 10 minutos na dúvida e fica de olho. Se ele já tiver dado uma crescidinha, que ele forma um pezinho embaixo, então ele já tá bom. Hora de terminar, né, os macarrons? A gente pareou eles bonitinhos, que é igual a gente fez com bem casado, você lembra? Escolher os parzinhos perfeitos pra eles ficarem bem bonitinhos na hora que a gente montar. Aqui, uma coisa engraçada, o que dá um sabor pro macarrão é o recheio, né? A caixinha é ótima. Ele muda se você faz ele de chocolate, aí você coloca um pouquinho de cacau ou chocolate em pó na massa. Fora isso, todos os outros têm a mesma casquinha. Bom, a gente vai fazer dois tipos hoje, né? Um de limão siciliano. E o outro de morango. Pro de morango vai ser bem simples, a gente tá usando uma geleia, uma geleia pronta. E pro de limão siciliano, a gente vai simplesmente derreter chocolate branco e misturar ele com o suco de limão siciliano. Põe um, sabe, dá uma provadinha. Colocando uns dois, três limões, geralmente é o suficiente. A gente acabou usando, então, o suco de dois limões. Então, gente, agora ele ficou pronto, só que ainda dá pra comer. Mas o ideal é ele ainda ficar, passar a noite na geladeira. A cara dela, de quem tava achando que ia comer nesse, dá pra comer. Muito roso, nesse momento. Olá, você! Vamos ser finos que nem nossa amiga Marie? Se você fizer essa receita, não esquece de postar no Instagram usando a hashtag ochefeachata pra gente poder ver. Se você gostou desse episódio, dá um like aqui embaixo pra gente. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo. Beijo! Eu achei que você ia botar na lapela. Você não tem lapela? Tem lapela. Põe essa na cabeça. Tô me achando o quê? Com o cara de Sarah Jessica Parker? Marie Antoinette coloca os trem até ir pra cima. Cadê o passarinho? Nos lústios de Versalhes, tinha um lugarzinho pra botar água, porque se pegasse fogo nas perucas. Queria mais uma coisa aí. Vamos botar uma colher? Amiga, você tá me achando? Você tá me achando que são aquelas pessoas que eram os casamentos que enfiaram um monte de coisa pra tirar foto, né? Faz cara de chefe formado na ferrandinha.